O exército russo diz que vai concentrar esforços na região de Donbass. O anúncio foi feito pelas Forças Armadas da Federação Russa esta sexta-feira, que dizem que as tropas já terminaram a primeira fase militar e que agora vão concentrar atenções naquilo que dizem ser a libertação do leste da Ucrânia. O potencial de combate das Forças Armadas da Ucrânia foi significativamente reduzido, o que nos permite, enfatizo mais uma vez, concentrar os nossos principais esforços em alcançar o objetivo principal, a libertação do Donbass. De acordo com a Rússia, morreram na Ucrânia 1.350 soldados russos e 3.800 ficaram feridos. Números bem diferentes daqueles que foram revelados pela NATO. A organização fala de 7.000 a 15.000 mortes do lado russo. Depois das reuniões em Bruxelas, da NATO e do G7, Joe Biden viajou da Bélgica até à Polónia, onde visitou o exército norte-americano que está na fronteira com a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos deverá ainda reunir com o chefe de Estado da Polónia antes de regressar a Washington.